Na Band FM, quem ama não esquece. Tanta gente querendo um amor, tanta gente querendo amar e aqueles que conseguem não valorizam. Desde que eu conheci a Mari, a gente se gostou, logo de cara. Ela era descolada, esperta, extrovertida, bem diferente das moças com quem eu estava acostumado naquela época. A gente então começou a sair. Depois foi ficando mais sério e quando eu vi, nós já estávamos namorando. Eu já tinha me relacionado com muitas mulheres. Já tinha até um filho de um outro namoro. Mas com ela foi tudo diferente. Diferente demais. A Mari era maravilhosa. O único problema é que desde os primeiros dias, ela já tinha falado que tinha o sonho de sair do Brasil. Para tentar ter uma vida melhor. Ela queria mesmo morar fora. Então, a gente fazia planos para o futuro. Falava até de casamento. Mas tinha aquele negócio desse sonho dela, sabe? Esse sonho dela querer ir embora. Eu até nem falava muito, porque sinceramente, eu não achei que fosse realmente acontecer. Eu via a Mari guardando dinheiro, via que ela ficava pesquisando. Mas ir morar fora do país era uma coisa muito distante para mim. Eu não conhecia ninguém que tinha ido morar fora. Era tão diferente que eu não chegava nem a me preocupar de verdade. Mas não é que depois de alguns meses de namoro, ela chegou com a novidade? Meu amor, agora eu acho que eu consegui juntar todo o dinheiro que eu precisava para ir. Para ir? Como assim, Mari? Como? O dinheiro? Para me manter uns meses até eu conseguir um emprego, sabe? Mas você está pensando mesmo em sair do país? Sem nada certo? Vai ficar onde? Eu já tenho tudo mais ou menos organizado, né? Ah, é? Ai, Fê, eu queria tanto que você fosse comigo. Vamos, vai. Imagina, eu não posso. Você sabe, eu... Ah, por quê? Até tenho um filho aqui. Eu não vou ficar longe dele e... É, eu sei. Eu imaginei. Mas eu... Eu não posso deixar de... Olha, é só por um tempo. Só até conseguir juntar um bom dinheiro para comprar uma casa para minha mãe. E aí eu volto. Você me espera, né? Eu não sabia o que responder. Eu não queria namorar à distância. Mas eu queria menos ainda ficar longe dela. Porque eu amava a Mari e preferia namorar com ela, mesmo que a milhares de quilômetros de distância, do que namorar com qualquer outra aqui do meu lado. Eu já tinha vivido tanto, já tinha procurado tanto. E sabia que aquela era mesmo a mulher da minha vida. Então, mesmo de coração partido, eu falei que eu ia esperar. Eu vou esperar você sim, meu amor. Claro. Eu disse isso para ela e... Apoiei a minha namorada. Era o sonho dela, né? E que tipo de homem eu seria se eu não a apoiasse? Em poucos meses, ela arrumou tudo e marcou a passagem. Era difícil disfarçar. Mas eu estava arrasado. Não tinha como negar. Eu estava muito triste mesmo. Só de imaginar ela longe. A despedida, num aeroporto. Meu Deus do céu. Não tinha demorado tanto para eu encontrar alguém. Alguém como ela. Alguém que eu amasse mesmo de verdade. Mas eu também confiava no nosso amor. No fundo, eu achava que a gente podia sim sobreviver àquilo. E também, de qualquer forma, eu ia juntar uma grana para conseguir visitar a Mari assim que desse. Então, ela foi. Levando só uma mala e o meu coração. Como foi duro a despedida. Como eu sofri nos dias seguintes. Mas quando eu lembrava daquele brilho nos olhos dela. Aquilo era impagável. A princípio, a ideia era que ela ficasse uns dois anos e depois voltasse. E eu ficava me dizendo que aquilo ia passar rápido. Aquele tempo ia ser rápido. Tudo ia ser rápido. Tinha que passar rápido. A Mari chegou e foi morar com a prima de uma conhecida. Aí ela começou a correr atrás de emprego. Claro que para alguém que não fala a língua e ainda que estava morando ilegal no país, não era fácil. Mas até que ela conseguiu rápido um serviço de babá. Babysitter. Como eles falam lá. E ela ficou muito feliz. Eu me senti muito orgulhoso da minha namorada. A gente se falava quase que todos os dias por chamada de vídeo ou no celular. E era assim, sabe? Assim que eu matava a saudade. Se você está aí se perguntando se eu tinha ciúme, eu já digo que não. Engraçado que apesar de toda a falta que ela me fazia, da tristeza de ter a minha namorada tão longe, ciúme mesmo eu nunca tive. Porque eu confiava cegamente na Mari e tinha certeza que aquilo ia acabar fortalecendo a gente. Nós inclusive falávamos que assim que ela voltasse a gente ia se casar. Pois é. Os meses iam passando e ela estava cada vez mais adaptada. A Mari me disse que estava ganhando um dinheirinho, que tinha feito amigos e que estava tudo tranquilo. Ai, meu amor, olha, só está faltando você aqui, viu? Nossa, é tudo tão diferente, Fê. Você tinha que ver. Nem me fala, amor, nem me fala. Tem dia que eu não aguento de tanta saudade. E aí, quando você acha que você consegue vir aqui me visitar? Ah, Mari, eu não sei. É muito dinheiro e eu não posso gastar agora. Ah, entendi. Eu achei até que ia dar, mas... Mas... A gente vai ter que esperar mais um pouco. Eu até tenho um pouco de dinheiro guardado. Mas eu tenho medo também de gastar porque está tendo corte lá na empresa. Imagina se eu perco o meu emprego? Ai, que droga, não, Fernando? Pois é. Tá, mas é melhor eu esperar mesmo. Ai, eu estou morrendo de saudade de você, meu amor. Estou morrendo de saudade. Eu penso em você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Foi só falar. Que tudo começou a dar errado. Impressionante. Logo depois dessa conversa, a Mari acabou perdendo o emprego. A família para quem ela trabalhava se mudou e ela ficou sem ter onde trabalhar. A gente até achou que ela logo ia arrumar outra coisa. Mas na realidade, não foi assim. As semanas iam passando e nada dela conseguia um serviço. Aquela reserva que ela tinha feito, aquele dinheiro que ela tinha conseguido guardar, ela teve que começar a usar para se manter. E aí, virou uma bola de neve. A Mari não queria voltar para o Brasil. Ela não queria voltar sem nenhum dinheiro depois de ter se esforçado tanto para ir. Então ela queria continuar lá, confiando que logo ia arrumar outro emprego. Mas enquanto não conseguia, ela ia gastando até a última moeda que tinha guardado. E os gastos lá são em dólar, né? O dinheiro vai rápido. Aquilo me preocupava demais. E eu falei várias vezes para ela voltar. Ainda me ofereci para pagar a passagem de volta. Mas ela era teimosa, meu Deus do céu. Diz que só voltava quando tivesse o dinheiro que ela queria. Resultado, em pouco tempo, ela já não conseguia se manter por lá. Eu estava muito angustiado de ver a mulher que eu amava em outro país, sem dinheiro para nada, sofrendo. Passando até fome. Por isso, mesmo ela recusando no começo, eu passei a mandar um dinheirinho toda semana para ela. Para que ela pelo menos não ficasse sem comer. Ela agradecia sempre, dizia que era temporário e ainda me fazia anotar tudo o que eu mandava porque ela falou que fazia questão de me pagar um dia. Eu vou te pagar até o último centavo. Mas essa não era a minha preocupação. Minha preocupação era ver a minha namorada tão mal, lá longe, sem poder dar um abraço nela. Oi, Fê. Obrigada, viu? Ai, se não fosse você, eu nem sei o que teria sido de mim nesses últimos dias, sabia? Ah, imagina. Quem poderia imaginar que aqui eu ia enfrentar os mesmos problemas aí do Brasil, né? Mari, olha aqui, me ouve. Me ouve. Já deu. Quê? Tá na hora de você voltar, meu amor. Aqui você não vai passar por nada disso. Mas onde você tá? Tá em algum lugar diferente? Não. Eu só tô em outra parte aqui da minha casa. Ah, entendi. Você não tá tendo problema de morar aí, não, né? O quê? Ninguém te expulsou, não, né? Não, não. Não, pode ficar tranquilo. Um teto eu ainda tenho. Mari, para de besteira. Volta logo pra cá. Volta pra gente, pra nossa vida. Não volto, Fê. Questão de honra, sabe? Oh, meu Deus. Eu sei que logo tudo vai se resolver e eu vou voltar com dinheiro pra gente comprar nossa casa própria, entendeu? E foram mais alguns meses naquela agonia. Meses. Até eu gastei todas as minhas economias pra ajudar a Mari. Eu tava tão angustiado, sabe? E parecia que ela nem ligava. Como é que ela podia continuar lá? Que teimosia era aquela. Até que um dia eu resolvi ligar pra ela fora do horário em que a gente costumava se falar e quando ela atendeu, ela tava num lugar estranho, um lugar diferente. Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo algumas vozes, alguns barulhos diferentes. Não parecia aqueles lugares em que ela costumava me mostrar lá de onde ela morava, sabe? Foi muito estranho. Muito. Eu perguntei, mas ela desconversou e ficou... Um clima esquisito entre a gente. Eu continuei insistindo. Onde é que você tá? Você tá num lugar diferente. Ela dizia não, não. E ficou nervosa. Eu não tava entendendo aquela reação, sabe? Até que de repente ela simplesmente desligou o telefone... E não atendeu mais. Na sequência... Me bloqueou. Exatamente. Eu não conseguia mais mandar mensagem. Não conseguia mais ligar, nada. Eu não tava entendendo. O que é que tava acontecendo? Aí já viu, né? Um milhão de coisas começam a passar pela cabeça da gente. Mas depois de horas, sem conseguir falar com ela... Eu liguei pra única pessoa que eu tinha o telefone. A mãe dela. Eu nunca tinha visto a minha sogra pessoalmente... Porque ela morava em outro estado. Mas a gente se falava às vezes pra saber notícias da Mari. No começo ela também não me atendeu. Mas depois ela acabou me ligando. E aí... Conversa vai, conversa vem. E eu descobri tudo. E eu não podia acreditar. Eu não podia acreditar no que ela tava me dizendo. Mas ela... Ela até tentou me esconder, mas... Como eu insisti, insisti, insisti... A mãe da Mari me contou que a filha dela... Tava no Brasil. Tava com ela. Minha sogra... Minha sogra falou que tava cansada de ver a filha enganar um homem tão bom quanto eu. E contou a verdade. A Mari já tava no Brasil há seis meses. Praticamente desde que tinha perdido o emprego. Seis meses no Brasil. E eu não sabia disso. Ela tava pegando meu dinheiro há seis meses. Tinha voltado e não me falou nada. Eu aqui achando que ela tava passando necessidade. E ela escondida ali. Bem mais perto do que eu imaginava. Pegando meu dinheiro pra sair. E pra fazer sei lá o quê. Olha, eu não consigo explicar aqui como eu me senti. Enganado é pouco. Trouxa. Eu fui um trouxa. Eu comecei a lembrar de que ela realmente só tava falando comigo de um quarto. Uma parede branca no fundo. E que nunca mais tinha me mandado foto. De nenhum passeio, sabe? Nada. A gente se falava por videochamada. Mas eu não conseguia identificar que ela tava fora do país. Como eu ia imaginar que a minha namorada tava me enganando dessa forma? Eu fui um idiota. Um idiota, sabe? Até a mãe dela ficou com dó de mim. Olha que humilhação. E sabe qual foi o pior de tudo? A Mari nunca nem me atendeu pra me dar satisfação de nada. O porquê ela fez isso. O porquê dela ter mentido pra mim. Ela simplesmente sumiu. Nunca mais me atendeu. Nunca deu as caras. E ficou por isso mesmo. Simples assim. A mãe dela, depois que me contou tudo, acabou me bloqueando também. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei aqui com todo o prejuízo. Sem a mulher. Sem todo o dinheiro que eu tinha guardado. E ainda me sentido o maior trouxa do mundo. Um golpe. Eu caí num golpe. Acredita. Da minha própria namorada. Não era de ninguém estranho. Não era de ninguém que eu tinha conhecido há poucos dias. Eu não consigo entender. Eu fui um homem bom. Eu apoiei ela de todas as formas. Mesmo quando eu não queria. Eu incentivei. Eu ajudei. Eu dei o meu dinheiro. O dinheiro que eu tava guardando. E ela... Não valorizou nada. Hoje pra mim fica só uma pergunta. Por que as pessoas são assim, hein? Por quê? Por que se aproveitam... De quem só quer dar amor? Eu nunca vou entender a maldade do ser humano. Eu tenho minhas dúvidas se um dia... Eu vou conseguir confiar em alguém de novo. Porque depois de tudo isso que eu passei... Eu me sinto um trouxa. Eu me sinto um trouxa.